Eu pedi meu emprego hoje, em tu não amarei, se quer se separar, por mim tá tudo bem! Que Deus ilumine você que está agora acompanhando problemas e soluções. Esse programa, ele está ao ar agora para poder chegar a você, a luz que você tanto precisa. Você que está angustiado, triste, deprimido, você que tem enfrentado um desespero na sua vida, diante de tantos problemas que você vem vivenciando. Esse programa vai mostrar para você, com histórias de pessoas que, de repente, viveram o que você está vivendo agora. Por exemplo, o caso do Davi, que a história dele é fortíssima, ele que se perdeu no mundo da prostituição, se envolveu com os encostos, tinha um vazio dentro dele e, de repente, é o que está acontecendo com você agora. Você já bateu em tantas portas, você já se envolveu com os espíritos, você já buscou ajuda em diversos lugares, mas nada pode preencher esse vazio que há dentro da sua alma. Esse programa, através dele, eu tenho certeza que é Deus alcançando você, amigo ou amiga, que está, neste momento, pensando na morte, pensando em desistir, achando que é a melhor solução. Mas eu vou provar para você que não é. A melhor solução é você ter um encontro com o Deus vivo, que foi o que aconteceu com o Davi. Vamos assistir juntos a história dele. Meu nome é Davi, do Santo Nascimento, e tenho 28 anos. O meu sofrimento começou ao longo dos 13 anos. Foi quando eu me lancei no mundo do homossexualismo e meu pai não aceitava aquela situação de ter um filho homossexual dentro de casa. Então, começou a gerar conflitos entre meu pai, minha mãe e meus familiares. E com tudo aquilo ali, meu pai, ele sentiu um ódio de mim. Ele sentia mágoa de mim. E até chegar ao ponto de dizer que um pai poderia matar um filho porque ele não sentiu dor. Então, dentro de mim, eu criei também esse sentimento. Que um filho poderia matar um pai porque um filho também não sente dor. Então, aquilo ali começou a gerar uma depressão dentro de mim, o sofrimento. A depressão estava falando mais alto dentro de mim. Eu já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Estava viciado em cocaína, estava viciado na maconha. E tudo aquilo ali que eu vivia, eu achava que era a oportunidade de aliviar o meu sofrimento. Então, eu conheci um amigo meu que me convidou para ir à casa de encosto. Ao chegar na casa de encosto, um rapaz manifestado com espírito, ele disse que alguém tinha feito um trabalho para mim. E eu perguntei como eu tinha muito ódio, muita mágoa dentro de mim. E eu perguntei se tinha como eu revidar aquilo ali. E ele disse para mim, tem. Mas você vai ter que fazer um pacto comigo e entregar sua vida a mim. E quando eu me entreguei, fiquei três meses incluso dentro do roncó. E onde meu pai e minha mãe não sabiam onde eu estava. Depois disso, eu queria muito mais na minha vida, era ser Degu e Queen, fazer show. E eu consegui fazer ainda um show. Mas naquela noite que eu fiz o show, eu conheci o mundo da prostituição. Eu fui para a pista, eu fui para as boates. E aí comecei a me lançar. E nisso eu fiquei muito viciado em sexo. Que eu comecei a fazer até sexo com o midingo na rua. Não aguentava ver um midingo na rua que eu queria fazer sexo com ele. E por drogas. Usava drogas para fazer esse sexo. E tudo isso só trazia sofrimento para a minha vida. E eu achava que, dando cabo da minha vida, eu ali estava aliviando o meu sofrimento. Porque esse sofrimento ia acabar. Mas foi quando eu conheci o trabalho da Universal. E cheguei na Universal com a vida totalmente acabada, destruída. Já não existia mais felicidade dentro de mim. Porque nunca existia. Só era apenas uma maquiagem que eu achava que era felicidade. E foi quando, nessa terça-feira, eu me lembro até hoje, que foi uma terça-feira. Que, naquela reunião, o pastor fez o trabalho de libertação. E eu peguei, quando eu voltei a si, ele me disse assim, E aí, você aceita entregar sua vida a Jesus? E naquele momento eu vi ali uma oportunidade da minha vida. Eu vi uma oportunidade de ser feliz, de achar a saída, achar a solução. Me lancei, aceitei o desafio de me entregar ao Senhor Jesus. E quando chegou na quarta-feira, isso foi uma terça, quando chegou a quarta-feira, eu tive um encontro com Deus. Eu já não sentia mais vontade de usar drogas, eu já não sentia mais vontade do homossexualismo, eu não tinha mais vício do sexo. E foi ao decorrer do tempo que eu comecei a buscar mais. Eu queria ter o próprio Deus dentro de mim. Então eu comecei a buscar. E foi no dia que eu recebi o Espírito Santo. E aquilo ali, para mim, foi algo inédito. Porque eu senti a verdadeira felicidade dentro de mim, a força que eu precisava, a saída, a visão que eu necessitava para enfrentar os meus problemas. Amigos me criticaram. E aquilo ali me fortaleceu, me fez acreditar que o caminho certo era aquele. Então foi o maior presente que eu recebi, foi ter o Espírito Santo dentro de mim. ter essa força. E hoje eu sou feliz, sou liberto. Hoje tenho uma verdadeira felicidade dentro de mim. Tenho uma boa comunhão com meu pai. Eu amo minha mãe. Hoje expresso isso para ele, que eu amo eles. Amo meus irmãos. Hoje mostro para aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, que existe uma saída. porque para mim existiu. Existe um Deus que é o Deus do impossível. É o Deus que torna tudo o que a gente quer em realidade. Então, o maior presente que eu recebi foi ter esse Espírito Santo dentro de mim. Está vendo a libertação, que vida transformada que o Espírito Santo trouxe ao Davi. Mas ele teve que buscar. Ele teve que dar o primeiro passo. É o que você tem que fazer. Você que está agora com a cabeça virada. Você que está agora, sabe, perdido, desorientado, afastado de Deus. Você que precisa dessa mudança no seu interior. Nesta quarta-feira, nós estaremos buscando o Espírito Santo. Buscando a presença de Deus. E eu estou aqui para convidar você, para dar um alerta a você, que Deus tem dado tantas chances, tantas oportunidades. De repente, há um tempo, você está aí acompanhando a programação. E até hoje, você não tomou a decisão. Muitas pessoas têm chegado na Universal aqui em Jiparaná. E graças a Deus, nós temos recebido muitas pessoas através dessa programação. Pessoas que estão encontrando a paz, que estão encontrando a alegria, que estão encontrando a felicidade. E agora é a sua vez. Basta você tomar um passo, uma iniciativa, como fez a Eliana. O testemunho que você vai acompanhar agora. Ela que recebeu o Espírito Santo. E ela fala com clareza. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. Assista comigo essa história fortíssima. Entenda o que Deus também quer fazer na sua vida. Daqui a pouco, eu e o pastor Danilo, vamos realizar uma oração em seu favor. Já prepara aí, irmãos, o seu copo com água. Porque no termo dessa programação, nós estaremos pedindo a Deus para que você também tenha força para estar conosco nesta quarta-feira. Vamos assistir a história da Eliana. Eu me chamo Eliana Macedo. Tenho 41 anos. Sou auxiliar de departamento pessoal. A minha adolescência, eu sempre tive muitos amigos. Então, amigos de escola, amigos vizinhos. E aí eu me envolvi com álcool muito cedo. Com 14 anos, eu já bebia. Conhaque, contini, martini. Essas coisas que eu gostava de tomar. Foi onde eu me afundei mais e mais na bebida. Porque aí eu comecei a beber todos os dias. Eu bebia todos os dias. Eu não conseguia ficar sóbria. E a cerveja, ela foi minha aliada. Eu acho que eu era conhecida a Eliana da caixinha da cerveja. Porque onde eu ia, eu estava com a cerveja na mão. Era até chato. Porque às vezes era uma reunião que não tinha nada a ver de amigos. E eu só ia se eu estivesse com o meu combustível. Eu achava que eu tinha controle daquele vício, né? Mas aí eu vi que eu não tinha controle nenhum sobre a bebida. Como eu estava desempregada, eu não tinha dinheiro. Aí eu lembro até que na época eu tinha um cartão que estava com limite. Eu distorrei esse limite só comprando bebida. E o meu relacionamento com a minha família era péssimo. Porque eu era muito nervosa. Porque a pessoa, quando está sofrendo muito, o que ela vai passar para outra pessoa? Então eu só era nervosa. Eu era nervosa, falava palavrão, não tinha paciência com ninguém. Não conseguia ficar perto da minha família. Aí foi quando eu comecei a parar e falar, meu Deus, eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Você fica sem chão. Então neste momento eu pensei. Pensei em tirar a minha vida. Não veio como, né? Nem quando, mas na hora eu pensei. Eu falei, meu Deus, se eu morrer, isso tudo vai acabar. Eu ali, eu já não tinha esperança de mais nada. Porque Deus, para mim, Ele estava muito distante de mim. E eu não conseguia mais me achegar até Ele. Então é como se Ele nem estivesse mais vendo aquela situação. É como se Ele nem estivesse mais me enxergando na Terra. A minha irmã, que já é da Igreja Universal, ela sempre fez os convites para mim, né? Mas eu nunca aceitei, por causa, porque eu tinha maus olhos com a igreja. Sempre fazendo piada, sempre brincando. E ela me convidava e falava, até parece que eu vou. Não tenho nada, nunca, não perdi nada lá, né? E aí, nesse dia, no meio do meu desespero, ela entrou no quarto e me viu naquela situação. E aí ela falou, amanhã você vai na igreja comigo. Porque só Deus vai poder te ajudar, Eliana. E como eu já não tinha mais nada a perder, porque eu já tinha perdido tudo, aí eu aceitei o convite e cheguei na igreja. Eu estava tão machucada, que quando eu entrei na igreja, que o pastor começou a pregar, eu só chorava. Era uma reunião de sexta-feira, através da oração, quando o pastor começou a oração, a pregação, eu senti muito acolhida por Deus. Eu já senti uma alegria. Eu já senti que ali alguma coisa já ia mudar. Eu achei que eu jamais conseguiria parar de beber. Quando eu falei, Deus, aqui está a minha vida, eu parei com tudo. Eu entreguei de verdade. Nessa sexta-feira, eu tive um encontro com Deus. E aí, eu me batizei nas águas. Me batizei nas águas. E em uma das pregações do bispo Macedo, eu escutei ele falando que se você não tem o Espírito Santo, você não é filha de Deus. Você tem que ter o selo. Aí, aquilo entrou dentro de mim. eu falei, meu Deus, eu preciso do seu selo. Eu preciso ter o Espírito Santo. Porque sozinha, eu não vou vencer. Eu não vou vencer. Sozinha, eu não vou conseguir. Eu já sabia. Porque assim, o meu maior medo era retroceder. O meu maior medo era voltar. Voltar a ser a Iliana viciada. Então, eu me humilhei para Deus. E pedi o Espírito Santo dele. Porque senão, jamais eu iria conseguir estar aqui. E no sábado, eu me preparei. E eu lembro que no domingo estava chovendo. Estava muito frio. Mesmo assim, eu levantei, acordei mais cedo, me troquei. E fui. Porque era o meu casamento com Deus. E eu tinha certeza que Ele ia me batizar. E aí, eu fui. E quando o Bispo Macedo começou a fazer a oração no monte, que o pastor chamou a gente no altar, e eu tive a certeza. A certeza que Deus estava dentro de mim. Que eu fui selada e que eu era filha dEle. E eu fui batizada com o Espírito Santo. E essa alegria não se compara com nada. Com nada que vem do mundo. Ela é uma alegria dos céus mesmo. Porque mesmo quando eu estava bebendo, que eu achava que eu estava feliz ali no meio de amigos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu descobri que aquela ali era a verdadeira alegria. Que ali eu descobri o que é a felicidade. Porque hoje eu não preciso de nada e nem de ninguém. Porque eu não conseguia me ver sozinha. E hoje eu sou feliz comigo. Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque eu tenho Deus. O Espírito Santo me salvou. Porque se não tivesse dado ouvido para o convite da minha irmã, eu estaria com a minha vida com certeza destruída. Hoje eu trabalho. Hoje eu tenho meu emprego. Não tem alegria para mim maior do que estar tentando ajudar as almas que estão sofrendo tanto lá fora. Hoje eu tenho a minha família mais próxima de mim. Hoje eu sou amiga das minhas irmãs. Então a minha vida mudou por completo. O Espírito Santo mudou tudo. Tudo, tudo. O Espírito Santo é a minha vida. Ele é o meu ar. Se ele faltar, acabou. Então eu não troco ele por nada. Ele é meu tesouro. Muito bem. Assim como a Eliana, pastor Danilo, ela recebeu o Espírito Santo, o vazio dela foi preenchido. Deus deseja preencher este vazio que é em você. Basta você dar um primeiro passo. Nessa quarta-feira, nós estaremos em todos os templos da Universal buscando o Espírito Santo, que é o que pode e vai preencher o seu vazio. Nessa quarta-feira, o pastor Danilo estará ali no Dom Bosco. Você que mora aí próximo, os bairros aí, vizinhos ali ao Dom Bosco, nessa quarta-feira, pastor Danilo, o senhor vai estar também nessa noite, a noite da grande ceia. Exatamente, pastor Edson. Nós estaremos na noite da grande ceia, ali no bairro Dom Bosco, na avenida Mato Grosso, número 2451 de esquina, com a rua Fernandão. Assim como a dona Eliane, que chegou vazia, abatida, triste, hoje ela pode sorrir e ter uma nova vida. Esta pessoa que esteja nos acompanhando agora, terá a mesma oportunidade. E essa oportunidade você não pode perder. Nessa quarta-feira, procure um templo da Universal. Vai ser uma noite muito especial. Inclusive, você que está afastado, você que está distante, de repente você, há muito tempo, não assiste uma reunião presencial. De repente, há muitos anos, eu atendi um senhor essa semana, que estava há sete anos afastado. Mas, graças a Deus, ele voltou. Deu tempo dele voltar. Ele aproveitou a oportunidade. Aproveite a sua também. Falando em eu voltei, vamos assistir esse testemunho desta pessoa que voltou para os braços do Pai. Daqui a pouco, estaremos orando em seu favor. Eu sou Henrique, eu tenho 50 anos. Cheguei na igreja, com a minha vida totalmente destruída. Eu vinha de um casamento destruído. Eu era viciado em drogas. Eu tinha envolvimento com coisas ilícitas. Chegando na igreja, fui acolhido, como todos são bem acolhidos quando chegam. e participei de coisas de libertação. Me libertei. Tive a trajetória que todos têm, né? Começamos e vamos engatinhando, aprendendo, crescendo na fé. Conheci a mulher que hoje é a minha esposa. Me casei. Me tornei obreiro, antes até de me casar. Tivemos... Construí família, Construí minha família na igreja. E teve uma época, passaram-se os anos, creio que oito anos após eu chegar na igreja, eu passei por um problema financeiro muito grave. Foi muito difícil. Eu lembro que foi uma guerra muito grande nesse problema financeiro que eu tive. Entrei como estagiário numa empresa, numa rede de supermercados. Entrei como estagiário. Após três meses, eu já tinha subido ao cargo de gerente. Eu deixei... Eu virei as costas para Deus, que eu deixei Deus em segundo plano. Eu voltei a beber. Eu já voltei a beber. Eu já estava na igreja. Eu voltei a beber. Eu tive amantes. Já comecei a me envolver com outras mulheres. Eu voltei a cheirar cocaína. Eu voltei a fumar maconha. Eu voltei a beber. Beber muito. Bebia muito. E eu... Cigarros. Tudo que eu fazia antes de eu chegar à igreja, eu comecei a fazer duas vezes mais. E fui indo por um tempo sair desse emprego. Acabei por algum problema... Acabei saindo e fui trabalhar num outro ramo. Foi quando eu comecei a ter crises de dores de cabeça. A minha dor de cabeça era tanta que eu tinha vontade de correr e bater a cabeça na parede, bater a cabeça num poste. Tanto que doía. Foi aí que o médico, ele... Ele pediu um exame. Nesse exame constou que eu tinha um... No começo era como um cisto. Na cabeça que impedia o líquido de circular e começou a doer. Eu sentia essas fortes dores de cabeça. As dores eram intensas. Aí eu comecei a usar esse remédio de tajá preto e fumar maconha. Aí foi feito um outro exame mais profundo, um exame mais complexo, que constatou que ele não era realmente um cisto. Era um pequeno tumor que eu tinha no terceiro ventrículo. E a solução era a cirurgia. Só que eu tinha medo de operar. Eu sabia, eu estava afastado. Estava longe de Deus. Eu vou para uma cirurgia de... Uma cirurgia complexa dessa. Vou abrir a cabeça. Se eu morrer, eu sabia o meu caminho. Eu sabia para onde iria a minha alma. Eu me internei pela manhã e à noite eu fui feita a cirurgia. Foi um sucesso. Eu voltei para o quarto, me recuperei. Na quarta-feira que eu fiz a cirurgia, no sábado eu tive alta. Só que eu cheguei em casa, de vez eu sentar, eu ficar em casa, não, eu fui... A primeira coisa que eu fiz chegar em casa, eu fui procurar a maconha para eu fumar. Comecei a sentir dores de cabeça novamente. E as dores eram fortes. E eu falei, poxa, mas eu operei a cabeça para eu não ter mais dor de cabeça. Eu continuo tendo dor de cabeça. Aí me socorreram, constatado que eu estava com meningite. E eu estava com infecção na ferida cirúrgica. Tinha pulso. E eu fui para essa cirurgia. Eu fui para essa cirurgia e... Quando eu voltei da cirurgia, foi feita a limpeza. Eu fui para a cirurgia com quase 40 graus de febre. Minha esposa teve que assinar um termo de responsabilidade. Aí eu fiquei internado. Tinha que ficar 15 dias tomando um medicamento, um antibiótico para meningite. E eu tomava um remédio que era um abaixo da morfina. E mesmo assim, minha cabeça continuava a doer. Eu comecei a convulsionar. E convulsionei de uma maneira que eu não voltava. Eu não voltava da convulsão. Tanto que eu tive uma parada cardíaca. Me deram um remédio e me colocaram em coma induzido. Me colocaram para dormir. Eu vi o meu corpo deitado na cama. E aquilo para mim foi desesperador. Eu ouvia risadas. Eu ouvia muitas risadas. Eu ouvia choro, gritos. E no meio desse desespero eu me vendo ali deitado, ouvindo essas risadas, esses gritos de dois também, que eu gritei por Jesus. Falei, Jesus me ajuda. Foi quando eu vi uma voz chamando Henrique. Eu acordei do coma. A primeira pessoa que eu vi foi minha esposa. Foi quando eu tomei a decisão. Foi então que eu tomei a decisão. Falei, eu vou me batizar. Fui batizado num leito de hospital. Não fui no batistério, num copo d'água e num leito de uma UTI. E dali eu decidi. Falei, eu vou voltar. E eu voltei naquele dia. Aí passaram uns dias, eu tive alta. Do jeito que eu estava, de pijama. Eu falei, me leva para a igreja. Fui para a igreja. Depois que eu... Aí eu voltando, o... meu casamento totalmente restaurado. As minhas filhas, elas tinham medo de mim quando eu chegava em casa. Hoje, então, não existe mais esse medo. Não tenho mais dores de cabeça. Não sou o super-homem. Eu não tenho dor nenhuma. Quando eu tenho uma dor de cabeça, é devido a uma gripe, devido a uma outra coisa. Mas não as dores que eu tinha antes de eu fazer essa cirurgia, antes de eu passar por esse problema. Tenho uma vida totalmente restaurada. Hoje eu voltei. voltei a fazer a obra de Deus. Faço parte de alguns grupos, de um grupo. E estou aqui. Assim como o seu Henrique, ele voltou para os braços do Pai, faça você o mesmo. Nós vamos agora realizar uma oração em seu favor. Nesta quarta-feira, o pastor Danilo estará nessa noite toda especial, a noite da grande ceia. A casa de Deus não pode ficar vazia. E ali tem o seu lugar. O lugar que Deus separou para você. Nesta quarta-feira, o senhor vai estar ali na Universal Dom Bosco. Exatamente. Na Universal aqui do Dom Bosco, situada na Avenida Mato Grosso, número 24, 51 de esquina, com a Rua Fernandão. Estaremos em um único horário às 19h. E nós estaremos neste endereço que aparece aqui, no rodapé do seu televisor, especialmente às 19h30. Nós temos na Universal, aqui na nossa sede, às 7h da manhã, às 15h, e especialmente na noite da grande ceia, às 19h30. Vai ser um prazer, um privilégio, poder sentar, te atender, lhe ouvir, e também participar com você dessa noite da Santa Ceia toda especial. Nós vamos agora a esse intervalo e voltamos orando em seu favor. É momento de falarmos com Deus. Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear um celeste ao manar que de graça Deus te dá vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Mesmo hoje tu te podes saciar Ou os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus É momento de oração Vamos todos falar com Deus Senhor Deus e Pai nós oramos por todas as pessoas que se encontram afastadas sem força Meu Deus esta pessoa que nos assiste neste momento está com angústia, depressão com vazio tremendo na sua alma Mas este programa o Senhor está trazendo para trazer força para que ela volte como muitas graças ao Senhor estão voltando para tua casa Então meu Pai dê oportunidade dê oportunidade a esta pessoa que nos assiste agora dela estar conosco nesta quarta-feira em um templo da Universão nós consagramos a água que ela segura em mãos e pedimos a ti quando ela beber que ela receba força ânimo e disposição esse que ora conosco no hospital de um presídio aonde quer que chega esta programação chega ali também a tua unção e o teu poder no nome do Senhor Jesus e quem crer diga que assim seja beba com fé da água consagrada graças a Deus agora pastor Danilo só depende dessa pessoa o que ela tem que fazer é dar um passo Deus já está de braços abertos para lhe receber em um templo da Universal mais perto de você o pastor Danilo que está aqui conosco estará aí no bairro Dom Bosco exatamente pastor só depende desta pessoa não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje nós estaremos no Dom Bosco Avenida Mato Grosso 2451 de esquina com a rua Fernandão graças a Deus chegamos aos momentos finais dessa participação você vai ficar aí agora com essa mensagem do pastor Rodrigo porque o evento driblando a fome está chegando e nós estamos colocando toda a força para poder ajudar ao próximo tá bom que Deus te ilumine que Deus te abençoe nessa quarta-feira eu te aguardo às sete e meia da noite neste endereço que você está acompanhando aí através da programação forte abraço e até lá atenção todo o estado de Rondônia eu quero falar sobre o evento driblando a fome do Unisocial da Igreja Universal que vai acontecer nesse dia 12 de junho no estádio Aloysio Ferreira às 16 horas será uma partida de futebol sim os amigos do pastor Rodrigo contra os amigos do Augusto José mas nós juntos vamos driblar a fome quantas pessoas que diante do quadro de pandemia de desemprego estão necessitadas por isso a iniciativa do Unisocial da Igreja Universal para arrecadarmos alimentos para podermos ajudar as famílias necessitadas e eu conto com a sua ajuda se você quer nos ajudar doando cestas básicas doando o alimento cada Igreja Universal do Reino de Deus se transformou em um ponto de arrecadação você pode chegar lá independente da sua religião porque fome não tem religião e muita gente tem nos ajudado e esse evento é para ajudar as pessoas que realmente precisam eu conto com a sua ajuda vamos nos unir vamos nessa partida driblar fome e fazer o gol da vitória que é colocar esse alimento na mesa de quem precisa e eu tenho certeza que nesse jogo quem vai perder será a fome Deus abençoe a todos e que você seja tocado por Deus através da sua generosidade para poder nos ajudar nesse evento Deus conta com você até lá domingo dia 12 de junho teremos o Driblando a Fome no estádio Aloysio Ferreira com os times Amigos do Pastor Rodrigo Botelho versus Amigos do Augusto José às 16 horas você pode ajudar doando um quilo de alimento os pontos de arrecadação são todos os templos da Universal ou na recepção da SIC TV nesse jogo quem vai perder é a fome a entrada no dia do jogo será um quilo de alimento não perecível não perecível